O Inova TIC Nordeste, que é o nome do evento, ao ser aqui em Fortaleza, isso faz com que nós recordemos um pouco o passado. Quando o negócio de cabos submarinos começou a interligar o Brasil com o mundo, esses cabos começaram a ser aportados justamente em Recife, também aqui no Nordeste. Depois, em função dos procedimentos de engenharia com relação a essa tecnologia, foi verificado que Fortaleza era o ponto ideal para aqui serem aportados os cabos submarinos que interligam o Brasil com outros continentes, subindo pelo Atlântico Norte ou atravessando o Atlântico em direção à Europa e agora também em direção à África. Então, com isso, Fortaleza é um ponto que permite toda essa conectividade com o mundo. Aqui chegando todos os cabos submarinos, que já são 16 cabos, que vão pela costa do Brasil, interligando as diversas cidades brasileiras, chegando inclusive ao sul da América do Sul, até o Uruguai, a Argentina. De lá, esses cabos sobem por ribeira terrestre para irem aos países que ficam também na América do Sul, na costa do Oceano Pacífico. E com isso, Fortaleza, então, é um ponto estratégico justamente para esse negócio de cabos submarinos. Com base nessa infraestrutura desses cabos, hoje um só cabo, dependendo da quantidade de fibras ópticas que ele contém, é possível chegar a velocidades altíssimas em termos de terabytes. Não se fala mais nem em megabytes, gigabytes, agora já são terabytes a condição de transporte. Então, com isso, aqui será possível, já usando os cabos que aqui aportam, fazer com que ocorram data centers e outros tipos de trabalho. Temos universidades aqui, institutos de pesquisa, ou seja, além da infraestrutura de tecnologia, tem também a necessidade de recursos humanos e Fortaleza em função das suas universidades, seja a federal, a estadual ou as universidades privadas, seja em função dos institutos de pesquisa, que aqui também estão localizados, organizados, esse mix de pessoas, de tecnologia, permitirão que aqui haja uma concentração de negócios, novos negócios com muita inovação. Podemos dizer que a gente começa agora uma nova era da telecomunicação. Sim, ou seja, é um momento em que o Innovatik, ao fazer aqui esse acontecimento, ele mostra, principalmente para os investidores, que nessa hora também são necessários saberem chegar, o que tem de capacidade, tanto de pessoas, quanto de equipamentos, para poder permitir esse grande negócio na área de tecnologia da informação e comunicação. O que é um benefício para a população? Você tem a demanda de ação, você tem o maior acesso lá? O acesso é tanto para a parte nacional, quanto para a internacional. Para a população, o que é mais importante, que eu vejo, além do recurso tecnológico, da capacidade de informação e comunicação, é também a questão de empregos. Quantos jovens, ao saírem das universidades aqui, terão oportunidade também de trabalho?